Aqui umas vacas aí gente, mais uma vaca aqui do pessoal do Saloá O leite dela dá quanto mais ou menos, sabe? Dá uns 20 Aí nós vamos seguindo aqui gente, ó Mais umas vacas aqui do amigão ali, ó Subindo de 15 aí, de 15 acima aí gente, o leite, ó Vaca boa, tapada Olha a bezerrinha aí bonita aqui gente, a garrotinha É uma bezerra aí bonitinha Outra aqui, bezerrão aí, ó Bonita, essa é quanto? Oi, ei, ei, ei Aí gente, olha a vaca bonita aí, ó O bezerro, paridona Bonita aqui a vaca Mestiça girolando Olha o peito dela aqui, que bonito gente Essa é linda mesmo, olha Olha esse peitão que lindo aqui, ó Lindo mesmo, benza deusa Quantas crias? Essa aqui, segunda? Segunda cria Segunda cria E o leite? Tá dando 15 no rito É uma garrota, a bezerra, a bezerrona Quanto é ela? E aí galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, vou pedir pra vocês se inscreverem Porque mais de 80% das pessoas que vêem os nossos vídeos não são inscritos Gente, tá começando agora O nosso vídeo De vaca leiteira aqui de capoeiras Hoje é dia 27 de novembro Sexta-feira O ano é 2020 Nós estamos aqui, ó Fazendo registro pra vocês Mais uma feira Topada de vaca Começando agora Canal Zé Pequeno do Nordeste Estamos juntos e misturados Gente, se inscreve Deixa o like aí Se inscreve no nosso canal Pra fortalecer Certo? Vamos seguindo então Vamos aqui Joga o vídeo na tela, meu filho Joga, 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 joga Aqui umas vacuna aí, gente Mais uma vacuna aqui do pessoal do Saloá O amigo ali, ó Vendendo aí as vacuna aqui pro Abate As vacas é a base do mesmo preço aí, irmão Uma pela outra É... As quatro Dezessete mil reais as quatro Dezessete mil reais as quatro Mas uma só, se for comprar uma só Esse daqui só é quatro, quinhentos Quatro mil e quinhentos reais ali Quatro e quinhentos Da galera do Saloá Daí essas três e tem outra lá, né? É Dezessete mil as quatro vacas As vacuna aí, ó Rapazes vendendo aqui Da galera lá do Saloá Tá ali com uma amiga ali Pra quem se interessa Quem quiser procurar Aqui tá aqui o filho dele Seu nome é? Saniel Saniel? Isso Saniel de Saloá O número de telefone é qual? 98166-8651 98166-8651 8651 DDD 87 Se você estiver interessado aí em vaca Aí ele vende de tudo, seu pai Vende tudo Vende pro Abate Vende junta mansa Vaca, bezerra Ovinho, boi, raca Tudo, capino, ovelha Caba também Vaca leiteira Pronto, vaca leiteira Vende de tudo Tá aí o telefone tá aí na tela Seu nome é? Saniel Saniel, Saniel Tá aí o telefone na tela Galera do Saloá Aqui, ó O gado de procedência aí É só entrar em contato Quem quiser comprar aí Valeu Outra vaquinha aqui, ó Sete mil e trezentos reais Sete e trezentos Uma vaquinha aqui paridinha Bezerrinha ali Sete mil e trezentos reais O leite dela dá quanto Mais ou menos, sabe? Dá uns vinte, meu Que é? Aí Bezerrinha Dois e duzentos e cinquenta Pedindo Dois e duzentos e cinquenta Aí dois mil e duzentos e cinquenta Bezerrinha Esse vai pro vídeo das vacas aqui Zé Pequeno do Nordeste Vamos junto aí Dois mil e duzentos e cinquenta Bezerrinha Aí nós vamos seguindo aqui, gente, ó Mais umas vacas aqui do amigão ali, ó E os filhotes como sempre ficam lá Do outro lado lá Oi, mano E as vacas aí, a quanta Por preço, mais ou menos? É, sete mil, cabareiro Sete mil reais? É Essas aqui, a maioria É As sete mil que eu fizer errada As crias dela, mais ou menos É, tudo bezerra Tudo bezerra Tá só com um curral Quantas crias, mais ou menos? Já de segundo passo Aqui é de primeiro passo Segundo, primeiro Aqui é terceiro, quarto Terceiro A maioria é um valor só É, um valor só As sete mil E o leite dela? É, subindo de quinze Subindo de quinze, aí, ó Seis, quinhentos, sete, né? Seis, quinhentos Depende da vaca, né? É, é verdade Subindo de quinze, aí De quinze é acima, aí, gente O leite, ó Vaca boa, tapada aqui Já deixou alguma vez Número de telefone com a gente? Não, senhor Quer deixar? Quero Olha aí, é o nosso amigo aqui Negocindo só com vaca? Só com vaca do leite Só com vaca do leite João Pessoa? João Pessoa da Paraíba Ah, legal, hein? Lá da capital, rapaz Vem pra cá Vem pra cá Olha, só pra gente tirar uma dúvida Assim que o pessoal pergunta às vezes Por exemplo, de João Pessoa O frete, se for pra pessoa trazer uma vaca Por exemplo, custa quanto mais ou menos? Pra cá É, na média de mil e duzentos reais Mil e duzentos reais Depende do tamanho do caminhão Depende do caminhão, né? É, de mil e duzentos a dois mil Pronto, aí, de João Pessoa Manda um abraço especial lá pro Neném Não sei se você conhece do canal Nossas Coisas Conheço, conheço Neném É boa demais Pronto, tapado, Neném Neném, é A gente vai fazer Itabaiana, Guarabira, Itapororota, Campina Pronto Aí Feira boa Isso mesmo Seu nome é? É Júnior Júnior, seu número de telefone É o 986180026 83, que é Paraíba 83 é o DDD DDD Aí é 986180026 0026 Fala com? Júnior Com Júnior E você? Marcelo Marcelo É, a gente é Júnior Vocês são família? Salve É, tudo lá de uma pessoa De uma pessoa A melhor feira lá, a maior de vaca lá é qual? Campina Campina, é Campina Grande, né? É Ah, tá legal Quer mandar um abraço pra alguém, um alô? Quero Pra Galego de Acari Galego de Acari É, que assiste seu canal Aquele abraço especial pro Galego aí, toda a família Obrigado Valeu Que Deus abençoe A você também Vamos aí, canal Zé Pequeno do Nordeste Junto e misturado com o canal Nossas Coisas Nenê lá da Paraíba, topado Valeu Valeu, valeu Boa Aqui mais uma vaquinha É uma vaquinha ou é uma garrotazinha? Uma vaquinha Uma bezerra Uma vaquinha, né? É porque ela é meia anã, né? É meia pequena Tá sorteirinha Mas já teve cria já Já teve cria Olha, tá pedindo quanto nela Três mil e quinhentos reais Aí a vaquinha Três e quinhentos Essa é daquela que o leite é pro bezerro, né? É meio, é pouquinho o leite, né? Três mil e quinhentos reais aí Uma vaquinha assim Certo, obrigado Aí galera, melançazinha aí, ó Pra hidratar É bom demais É boiado, olha a boiado Oi, 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 oi O novilhão lá no meio, ó Aí mais uma vaca aqui, ó As corna acabou de comprar Comprou essa agora, faz Foi quanto ela? Seis Seis mil reais aí, ó Filhote, seis mil reais a vacona aí O senhor aí acabou de comprar Qual é o leite dela, o rapaz disse? Dez, né? Dez litros de leite aí A bezerrona aqui, ó A novilha Aí gente, a vacona bonita aí, ó O bezerro, o paridona Bonita aqui a vacona aí A grandona você tá pedindo quanto? Essa daí, pra cinco e quinhentos Eu venho por cinco e sete Cinco e sete centos Quanta cria essa vaca aqui, senhor? Quanta cria Segunda cria O leite dela? Um de dez de cedo e outro de tarde Mais como? Vai, tá vendo aí, ó Dez bem cedo e dez de tarde Olha a bonita O cara pedindo cinco e sete centos aí, ó Vacona bonita aqui Vinte litros de leite por dia Com bezerro Segunda cria Cinco e sete centos, rapaz, pedindo Preço bom, olha Preço bom mesmo, hein? Olha a galera aí de Lagoa do Ouro Aqui, inscrita no canal Seu nome, hein? Nego Nego, e o teu? Matheus Matheus Galegão aí, ó Namorador de Lagoa do Ouro É Vai mandar um alô pra quem aí? Manda aí Pra Mané de Caju em São Paulo Que não perde uma feira Toda feira tá assistindo nós Mané de Caju? Isso E você quer mandar um beijo pra namorada? Se na outra fica com ciúme, né? Não que eu dou um beijo nela pessoalmente mesmo, né? Pronto aí, valeu galera, valeu, obrigado Ó uma bezerra bonita aqui também, gente Dois mil e quinhentos reais, rapaz, pedindo aí Dois mil e quinhentos reais Bonita, hein? Bonita Bezerrona aí, bonitona Dois mil e quinhentos reais Neste momento a gente dá um giro aqui, pessoal Pra quem gosta do vídeo de vaca De vaca leiteira é um prato cheio Todo canto que a gente girar tem vaca Tem vaca aqui, tem vaca aqui Aí o bezerro ali, outra vaca Quem gosta da vaca? Quem gosta das vacas? Eu gosto É o melhor vídeo aqui que a gente pode Colocar aqui no canal O melhor é o das vacas leiteiras Aí vamos conversar com o pessoal aqui Pegar o número de telefone Ver os valores Seguir, vamos seguir Vamos lá Aqui o rapaz acabou de vender aí agora Quatro mil e novecentos reais Baquinha Quatro mil e novecentos Que o filhote Outra aqui, bezerrão aí, ó Bonita Essa quanto? Seis mil Seis mil reais, né? Seis mil reais Quantas cria? Essa aqui, segunda? Segunda cria Segunda cria E o leite? Tá dando quinze no dia quatro Quinze, né? É Quinze litro aí, ó Seis mil reais Domingo, aqui tem mais uma Essa paridinha também Essa quinhentos Seis e quinhentos Essa o leite é a mesma coisa? Igual, né? Quinze litro mais ou menos Quinze litro o dia aí, ó Seis e quinhentos Aí seis mil e quinhentos reais A maioria das vacas aqui é assim, gente A segunda cria, a terceira, né? Aí o nosso amigo ali, ó Tamo junto e misturado Aí, ó Vacona aqui, bonitona Nós vamos ver agora aqui Com o rapaz Com o bezerrinho Aí é do amigo lá Seu primo é o dono, né? Roberto de Curral Novo Roberto de Curral Novo Lá próximo a Águas Belas Aí ele diz quantas crias tem essa vaca? Terceira Terceira cria E o leite dela? Ele falou que ela tá Vinte, né? Vinte litros de leite, gente Olha aí o detalhe Vinte litros Leite aí é com o bezerrão Vacona bonita Terceira cria Essa aqui é holandesa ou é, né? É girolando, né? É girolando, né? Girolando, misturado, né? Com holandesa Aí tá pedindo quanto, né? Seis mil Seis mil reais Seis mil reais a vacona Pronto, beleza É uma garrota, a bezerra, a bezerrona Quanto é ela? Dois e oitocentos Dois e oitocentos A garrotona aí, ó É raçada ela, né? Raçada com girolando, né? Mestiçozinha aí, ó Bonita Dois mil e oitocentos reais Bonita tapada Aí é a melhor feira de vaca da região Olha ela aí Melhor feira de vaca da região, gente Aqui em Capoeira, ó Vaca tapada Olha o bezerrinho aqui Aqui a vacona aí Bonita aqui, do amigo Quantas cria essa vaca aqui? Essa vaca tem duas cria Duas cria E o leite dela? Dá 15 litros cada tirada Aí 15 litros cada tirada aí, ó 15 litros A vacona Tá pedindo quanto nela? Nela É quatro e cem Quatro mil e cem reais Quatro e cem reais Aí a vacona Ó a bezerrinha aí Bonita aqui, gente A garrotinha É uma bezerra aí Bonitinha Dois mil e quatrocentos reais Rápido Pedindo Dois mil e quatrocentos no detalhe aí Ó Bezerra Opa Boa Dois mil e quatrocentos dólares Mais uma aqui com bezerro aí, pessoal Ó É um bezerrinho É um bezerrinho ou é um bezerrinho? É um bezerro É um bezerro, né? Ó aí, a vaquinha Vaquinha aqui, essa é a primeira cria, ela? Não via? Primeira cria Primeira cria Tá pedindo quanto nela? Cinco e quinhentos E o leite dela é só aquele de molhar o cuscuz Ou é mais ou menos? Sete litros Sete litros, né? Seis e meios, sete litros Cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Vem comer é quinhentos reais aí, ó Vaquinha é de sete litros, seis e meios, sete litros O pessoal diz aqui na gíria brincando Que é só pra molhar o cuscuz O povo é ruim, viu? Aí a vaquinha aí, ó Vamos lá, a gente vai filmando de tudo aqui pra vocês Mais uma grandona aí, pessoal O filhote ali As vaconas aí, tudo Bezerro no pé Essa que raça é ela? É mestiça, é? Mestiça com o apó holandês ou girolando? Girolando, né? Mestiça girolando Ó o peito dela aqui, que bonito, gente Essa é linda mesmo, ó Ó esse peitão que lindo aqui, ó Lindo mesmo, benzo a Deus, ó Quanto o leite dela, mamãe? Vinte e cinco no dia Vinte e cinco no dia, né? Aí a vacona com o bezerro ali Quantas crias tem uma vaca dessa? Três crias Terceira crias Tá pedindo quanto nela? Oito mil reais Olha aí, gente Oito mil reais a vacona Bonita mesmo, de qualidade A gente finaliza aqui, pessoal Mais um vídeo aqui Na feira de vaca, leiteira Bezerra, garrota, novilhas Estamos juntos e misturados aí Vai pedindo pra vocês se inscreverem no canal Quem não se inscreveu ainda Deixa aquele like Pra fortalecer aí O nosso trabalho Aqui é a feira de vaca topada Nós vamos finalizando nesse momento Agradecendo a Deus em primeiro lugar Agradecer a todos vocês Que estão sempre aí Acompanhando o nosso trabalho Tá bom, gente? Tudo de bom Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Valeu Tchau